Parabéns pra você, nessa data querida Olá pessoas brilhosas e malemolentes, sejam bem-vindas de volta a esse domingo Hoje é aniversário do Júnior 3 6 anos nessa vida sorando e sendo saco dos entes, mordendo o pé do pai dele Hoje eu vou falar pra vocês de I like fios de ouro e I like resgato Essa embalagem aqui, parece aquele negócio, é aquela menina Como é que é o nome gente? Miraculous, Ladybug, igualzinha roupinha da Ladybug Recebi esses itens da I like Já dei um tempinho, a I like é uma marca que eu gosto Bastante, é uma marca que não faz teste de animais Geralmente as máscaras são todas liberadas Para low pool e eles tem um guia bem Grandinho de máscaras da nossa querência Inclusive a fios de ouro Ganhou uma posição no top 10 de produtos Da brilhosidade, vou deixar o link aqui embaixo Também aqui na bolotinha aqui em cima Pra vocês assistirem o vídeo completinho Porque o produto da nossa brilhosidade é fios de ouro É sim, e deixa um cabelo mega malemolente Mega brilhoso, mega saudável Olha aqui gente, essa brilhosidade Olha isso aqui gente, nem parece cabelo de internet Parece uma peruca gente, vou ficar assim A fios de ouro, vou ler aqui o guiazinho Tá, pra me ajudar É um tratamento ultra hidratante Indicado para todos os tipos de cabelo Com sua fórmula exclusiva A fios de ouro promete nutrição intensa Reparação da fibra capilar, maciez Emoliência, a nossa malemolência maravilhosa E brilho máximo Ao mesmo tempo ajuda no controle do volume E do frizz Esse produto aqui é muito incrível É um negócio muito louco Tem nessa versão de 250 gramas E tem na versão maior também E quando você abre Você fica socada Porque a máscara gente Ela é bem densa Ela é uma máscara bem puxenta O cheiro dela é totalmente de chocolate Nossa, que cheiro gostoso gente E ela é toda dourada Esses pontinhos de luz Esses pontinhos de ouro Digamos assim Eles ficam no cabelo após a aplicação Então você vai ter uma absorção super rápida E quando você passa a mão assim Você vê o cabelo bem iluminado Com esses pontinhos que eles ficaram no fio Eles não vão embora com a água Felizmente Graças a Deus Obrigado Deus Obrigada e like Na hora da aplicação Achei Aplicação Na hora da aplicação Achei que o cabelo ficou bem denso Ficou bem colento Bem puxento Bem grosso Aí eu falei assim Gente, esse negócio assim Vai ficar grosso esse cabelo Vai ter reconstrução Esse negócio Eu não sei, não sei Verei Mas depois quando você lava Você sente o cabelo muito molinho Muito maleimolente Tem uma redução muito legal de frizz E o cabelo sim Fica iluminado sim O cabelo fica brilhoso sim Olha isso aqui Olha essa brilhosidade Olha essa ponta Eu vou até virar aqui pra vocês verem Olha isso Que maravilhosidade Foi a última máscara que eu usei Tô com meu cabelo aqui E foi essa Fuse de Ouro Na verdade é uma máscara incrível Ela tinha sim Que entrar pro top 10 da brilhosidade Porque ela merece Ela merece Porque ela merece É um produto da nossa querência A like tá de parabéns E essa embalagem totalmente chiquetosa Totalmente dá brilhosidade Esse produto tinha que ser Fios de Ouro By Karol Kiyoko Dá brilhosidade Hashtag brilhosidade do brilho Já o da roupinha Da Miraculous Ladybug Vocês veem que isso aqui é Ladybug É a máscara Resgate Que promete reparação imediata dos fios Hidratação Nutrição completa Maciez Indicada para cabelos danificados Frágeis E quebradiscos 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 promove recuperação E reconstrução completa Tornando os fios fortes Saudáveis Hidratados Brilhantes E resistentes A quebra Eu colocaria essa máscara aqui Mais numa etapa de nutrição Uma etapa de Uma etapa Uma etapa de hidratação O cheiro dela é cheiro de perfume É um cheiro bem perfumado É uma máscara branca É uma máscara que tem um pouquinho De efeito teia Assim Uma máscara bem bacanuda E eu achei que para uma máscara que vai entrar numa nutrição Numa hidratação Digamos assim Tem um quesinho no fundo de reconstrução na fórmula Mas eu achei que o efeito dela é muito de nutrição Então ficou um cabelo bem alinhado Ficou um cabelo bem nutrido E ficou um cabelo com muito brilho A Carol ficou malemolente Ficou hidratado Ficou sim Mas é uma máscara mesmo para entrar na sua etapa de nutrição Eu colocaria ela na nutrição Eu colocaria essa aqui um pouquinho Numa hidro reconstrução Alguma coisa assim E se você quiser montar o seu cronogramia capilar com iLike Você pode Tem outro vídeo da iLike Que eu fiz aqui no canal Vou deixar o link para vocês Então recapitulando As duas são liberadas para low pool Na verdade a maioria das máscaras da iLike São liberadas para low pool A iLike é uma marca que não faz testes em animais Então selão brilhinhas Brilhinhas Selão os únicos de qualidade Hoje é o aniversário dele A Miraculous Ladybug Resgate Entraria numa nutrição Uma máscara que traz Aí um cabelo bem brilhoso Traz um cabelo malemolente Tem fibras É uma máscara que tem uma ação aí de fibra De teia O cabelo gostou bastante dessa máscara Ela é muito perfumada Mas a máscara da minha querência Da brilhosidade Que eu fiquei apaixonada É essa aqui É fios de ouro Tem um cheirinho de chocolate No banho dá uma feita de reconstrução Mas essa máscara aqui É uma máscara que eu indicaria para tudo Ah Carol Mas eu quero uma brilhosidade Eu quero uma lebolência Essa máscara Ai Carol Eu quero uma ponta Sei lá Dessa máscara Eu quero brilho Eu quero toda essa máscara aqui Gente Essa máscara aqui é maravilhosa Tem o site da iLike Vou deixar aqui embaixo o link Se você quiser comprar diretamente lá Teve gente que falou assim Carol Eu comprei depois que eu vi a foto No seu Instagram E eu achei muito interessante E realmente deu muito brilho No meu cabelo Porque a gente é uma máscara Altamente brilhosa E a da brilhosidade Além do cheiro dela Que é altamente chocolatístico Que fica no cabelo A iLike tá de parabéns Principalmente por isso aqui Gente Isso aqui é demais A iLike também Se quiser mandar mais produtos Da brilhosidade Para eu testar Pode mandar que eu tô recebendo Tá minha querida Eu tô na gostância Eu tô gostando desses produtos A gostância Eu tô gostando desses produtos A iLike Se você gostou desse vídeo Se você já testou alguma dessas máscaras Ou a fio de ouro Ou a Miraculous Leis de resgate Deixa aqui embaixo nos comentários Fala da sua experiência Me conta como ficou o seu cabelo Como é o seu cabelo Se selou Se hidratou Se deixou o cabelo Bem malemolente Se tá na brilhosidade Tá bom Pra gente poder comentar O que que são esses produtos aqui Se você gosta já é Like Não esquece de dar Likeão Se você gosta desse vídeo Não esquece de dar Likeão Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva agora Nesse vídeo de domingo Do aniversário do Junio Também Deus parabéns pro Junio Se você quiser aqui Que eu dou pra ele Tá bom Fiquem com Deus Beijo Não esqueça de seguir o blog Nas redes sociais E tchau 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 Tchau